E boa panoide, ai carai Cadê o bagulho de bike, Kim? Se for lá, vai se relembrar de ação Véi, eu não vou lembrar, porque Eu não vou saber nem quem que é ela, tá ligado? Vai ter o número dele, vai apagar o celular, meu irmão Depois da espalha de sacada da capa, porra Ah, véi, eu não digo pra vocês, tipo Ai, tacar hate, deixar de falar, de seguir Esses bagulho Só que, tipo, ele gerou o RP dele E foi isso, ele escolheu fazer isso por causa da mina Boa pra ele, pô Se ele paga pau pra ela e ela paga pau pra ele É boa, tá ligado? Eu não vou me deixar bater por isso, não Se o Dubai quiser me relembrar disso Aí, o bagulho já é O buraco já é mais embaixo, tá ligado? Depois eu vou mandar mensagem pra ela, tá ligado? Tá ligado? É muito a minha, é muito a minha Será que vai demorar mesmo? Ele ainda deve ser boa Ah, véi, em relação a isso, eu não sei Eu não posso afirmar nada, eu não... Ah, caralho Não conheço a... Tipo, eu não acompanho mais ele tanto que não acompanhava ontem, tá ligado? E aí, Tropia, que tá chegando agora? O F7 Silva, seja muito bem-vindos Obrigada por seguir, tamo junto, galera De coração Oxe, depois desse bagulho de relembrar Aí vai virar a teta infinita Eu sei como ele é Não, eu também sei, tipo, de quando eu acompanhava ele, tá ligado? Desde quando eu acompanhei, eu sabia que ele tinha esse rolê com a Itália Mas isso por fora Até porque eu vim pra cá, pra cidade Tem dois meses Eu não conhecia a Itália aqui na RPI, né? Achei só foda, tipo, pô, ela não me conhecer E chegar ainda pra conversar na frente dos moleques Pra fazer show pra eles É foda, velho E a Israel Seja bem-vinda Não, se os moleques quiserem me relembrar Eles podem me relembrar Acho que eu não perco a mochila não Por causa da pulseira Então Deixa eu ver Vamos comprar um rádio Nossa senhora Trava mais Tá que pariu Hum, não tem o cartão Os moleques desde aqui ficam fazendo foguinho Não, é com certeza, velho Os moleques ficam fazendo fogo e ela vai na onda Porque foi o que eu disse E gosta de dar pau Eles Enquanto tiver Como é que eu posso dizer? Enquanto tiver plateia O palhaço não vai deixar de fazer o show Entendeu? Vou ver Tem que ir lá no banco Tudo bem Tudo bem E vocês, Haley? Tudo bem Tudo ótimo Sim, pô Aí ela foi na onda Ah, então Ela foi na onda Foi fazer o show pro Pra plateia E é isso E aí 011K Seja muito bem-vindo Obrigada por seguir Estamos juntão Não Não, foi um RP da hora Só que ao mesmo tempo Foi um RP tchutante, velho Porque primeiro Ele mentir E ela acreditar Não, foi o que eu disse Pô Eu pensei que se fosse pra chamar Ia pegar Chamar eu Ela e ele E boa Tá ligado? Só que tipo assim Ficar onde tem um Não Deve ter mentido pra caralho Ele falou na frente dela Que eu que chamei pra fazer Trisal, velho Só que atrás desses bagulhos Ela não vai Só que daí Pra vir me cobrar Por alguma coisa Que eu não fiz Aí é outro Outros papos Tá ligado? Mas é aquilo Eu tô com a consciência Extremamente limpa Tá ligado? Tá ligado? E eu tô super suave Ai caralho Ela é muito lindida A Ju É, velho Ela sabe das coisas Que ele faz E ainda assim Ela vai atrás, velho Tipo, quando a gente gosta De uma pessoa Não tem o que fazer, velho No meio de chegar Pra trocar ideia No canto do mundo Não, foi o que eu disse, mano Eu esperava Que ele fosse chamar Eu, ele e ela Eu pegasse Conversar e se namorar Com ela Só que daí A galera fica fazendo Fogo de palha E a mina No intuito de fazer cena Ela vai Vai fazer esse bagulho Entendeu? Eu tô de consciência Extremamente limpa Do que eu fiz E do que eu falei No momento nenhum Eu disse assim Eu larga dela Pra ficar comigo Ou Sei lá Tipo Deixa ela Eu trai ela Comigo Eu não sei quem Que é pit Não, velho E Carol Carol? Carolpe? Não sei Seja bem-vindo Obrigada por seguir Tamo junto Eu tô bem Comigo mesmo Eu não tô De consciência Pesada Tô super Tranquilo Em relação Foi Foi um RP Da hora Até mesmo Pro Dubala O Dubala Abre live Também Tipo A gente desenrolou Uma resenha Um bagulho Do caralho Com isso Então Boa Ele só não Venha me chamar Depois Porque daí Eu vou dar Madura nele Só isso O cara Veio lá O pit Seu gosto de mulher Ele é bem safado Eita O pit Seu gosto de mulher Ele é safadinha Ai É foda Nossa Comprei outro celular E tinha celular Lá na P Poderia cobrar Ela Drica 52 anos A cara Ficou querendo fazer Boa noite Até amanhã Amanhã Até lá Vai lá Israel Boa noite Tipo Bom descanso E boa aula Viu Então Carol Eu não sei É Carol Carol Eu não sei Como é que é Eu não sei Como é que eu posso Falar contigo A questão é que Tipo assim Eu não posso Lembrar Porque eu desmaiei Então eu não posso Lembrar que eu fui Lá pra favela Tipo O que que ela fez Enfim Esse bagulho Ele só tem Nessa mulher RP Caraca Carol Então é isso E aí Jeremias Apareceu Ah não Meus meninos sabem Se os meninos me falar Aí já é Outro quente Outro quente Tá ligado Se os meninos Pegarem e me contar Ai Eu tô sentindo Essa treta Essa daitava Pô Simplão é de ser besta É então Eles podem me contar E Eu do bala Chegar e falar Ó Durica Aconteceu isso Isso e isso Pô E é isso Pô Coisa boa Se der treta Deu Se não der Não deu Toque pode ter certeza Que se ele acha Que qualquer B.O. Ele vai pegar Vai vir conversar Comigo E eu vou Ficar namorar com ele Ele tá enganado Então agora Se eles querem guerra Eles vão ter guerra E boa A intenção Era ficar na moral Até porque Eu não Não ia ficar Mandando mensagem Nem nada Ontem eu mandei Só pra puxar assunto Porque eu queria Pedir o bagulho Do desmanche Pra ele Tá ligado Não deveria Idiota Foi eu de ter mandado Deixa eu me dar um monte Deixa eu ser Eu me dar live Ah, pra ser a dame Da live Tem que tá comparecendo Tem que tá Não pode ficar xingando Não pode ficar Falando merda Então Não leva o RP pro coração Não, eu sei Mas isso que eu tô falando Se ele acha Que no RP Ele vai vir De mimimi Furo Furo No buraco Vai ser bem Mais embaixo Tá ligado É isso Pô Se eles acham Que Se ele acha Que no RP Ele vai vir E vai desenrolar Alguma coisa Ele tá enganado Porque ele preferiu Jogar no meu Ao invés de admitir O que ele fez Só pra não Não ficar solteiro E não perder ela E aí, tropa O que que rolou? É mais o dinheiro da aposta Mais o dinheiro do fuzil Mais o dinheiro da munição Você não vai poder fazer nada Nada o que? Sobre o que? Em relação ao que? Cala a boca, peraí Eita, calma Qual que é o seu... Cala a boca do balacador Qual que é o seu... A sua troca de ideia Com o tal de bequinho Bequinho... Não, não, não Totalmente do balacador Qual que é o seu envolvimento Com o tal de bequinho Bequinho, não sei Eu conheço um... Eu conheço um beca Só Isso É o mesmo? Então, acontece que Antes de ele assumir relacionamento Ele conversava comigo Me chamou pra sair Te deu uns pião E eu fiquei com ele uma vez Tá ligado? Daí o que acontece Ele... Depois disso Ele me chamou pra sair E falou que Tava se envolvendo com outra pessoa E tal Que gostava dela Mas que ele também gostava de mim Deu? Tá, beleza Dele Ah, o que tu acha de nós fazer um trisal? Deu disse assim Opa Já falou Já conversou com a mina Em relação a fazer um trisal? Dele Não Mas ela Eu posso chegar E conversar com ela Deu disse assim Primeiro tu pega E conversa com ela Depois Chega e manda real Se tu Tu acha que vai dar bom isso daí Tá ligado? No momento nenhum De se eu vou ou não vou Não sei o que Tá Sabe quem que é a namorada dele? Agora Eu acho que eu sei Não sei se eu posso lembrar Não, você não pode não Então não sei Então não sei Antes de hoje você sabia? Não, não Não sabia Não conhecia Fechou Então tipo Foi só isso? É, foi Dei o que acontece Depois Depois desse dia aí Ele disse que ela não tinha aceitado Eu mandei mensagem pra ele Perguntei E aí Como que tá Com a sua mina e tal Se ele tinha resolvido esse bagulho E daí ele me ligou Disse assim Ó A gente se pediu em namoro e tal Só pra te avisar E pá Daí eu disse Ah não Suave Que bom Tinha conversado contigo Se tu gosta realmente dela Tu fica com ela E boa Não vou atrapalhar Não vou interferir E daí ontem Eu mandei uma mensagem pra ele Porque eu ia ver Pra desmanchar os carros Tá ligado? E eu mandei E aí Comanda a vida Só que não na intenção De tipo Ah E puxar assunto Nem nada Era só pra tipo Pô Mandar um sábio Ó Tô aqui Preciso falar contigo E foi isso Daí Não sei mais Pega o celular Apaga o contato BK Underline Do Calote Mandou um real Vou comparecer Mais TMJ Que o Seratm Pode deixar Que o resto Resulta Tá Fechou Tá Deixa eu apagar É BK Né Tô mais liso Que sabonete Uma hora pra descansar Vídeo do mosquitão Como assim Vídeo do mosquitão Meu Deus Tem que ir lá Em configuração Pra descansar Pra descansar Que certinho Você foi sequestrada Você foi sequestrada Falaram que você era talarica Pelo que falaram Te desmaiaram A bicha dele Eu mandei falar um negócio Que eu não posso falar Se for a vó Japito Que eu sei Trabalhando no hospital A vó Japito Te sequestrou Ou Eles te sequestraram A vó Japito Chegou lá Falou que tu era talarica E isso E aquilo E esse aqui E desmaiaram E é isso Gente Eu fui Gente Eu acho assim Pelo meu conhecimento Talarica É uma pessoa Que é amiga da outra E dá em cima Do namorado dela Não é? Não Talarica É o momento Que você Tá tentando Ficar com uma pessoa Que é casada É O problema Não O problema É que tipo assim Eu vou te xingar Eu vou rapar Tua cabeça Que ele é rapar Eu tô misericórdia Não Porque assim Pelo que eu lembro Quando eu conversava com ele Ele ainda era solteiro Ele até me falou Quando ele começou a namorar Entendeu? Daí desde então Eu não falei mais com ele Tá ligado? Então é isso Oi Uma perguntinha aqui Tu conhece ele Há quanto tempo já? Ao todo Ah Acho umas três semanas Ao todo Ao todo Ao todo Assim como no geral Você tá me entendendo Ao todo Ah Uns dois anos Pra mais Então por que Tu foi se envolver Com o filho da puta? Porque eu não conhecia ele Aqui na cidade O filho da puta Mas eu vou fazer o que Se eu não conhecia ele Aqui na cidade Cara Eu tô rendida Eu vou entrar numa boqueta Com a pessoa Mas eu vou Me fala quem que é ela Não vai entrar Já é Ela não vai entrar Ela não vai entrar no hospital Você não pode fazer nada não Ou com o bagulho da roupa roda Será que ele se maiou Caralho Ué Mas vocês podem me lembrar Das coisas que aconteceu Onde você tá nesse mundo Desde quando Eu tô perguntando Mas vocês estavam lá Os moleque estavam lá Pode me contar O que aconteceu Cadê o gargamel? Eu vou Não sei não Eu vou Você dormiu o gargamel Não Porque ela não vai entrar no hospital Porque eu vou matar ela Desde o hospital De facada Tá louco Vou fazer igual o Paulo e o Lucas Aqui Aqui é o Paulo Gente, vocês me dão licença Mas eu já não sei Mas hoje Eu ouvi muitas loucuras Muitas atrocidades Entendeu? Eu vou extremamente Fui Como é que eu vou resolver Outro negócio aqui Calma a gente Calma a gente Vai ter perder Hoje? Trem? Bote aqui Trem? O que aconteceu? Trem Me falaram de um caixa dois Aí O caixa dois tá acordado agora Olha o que eu tô vendo Gente Que isso Eu tenho dois milhões na conta Mas não sou eu Vou botar fogo Vou botar fogo no caixa dois Eu também Eu tenho um milhão na conta Mas também não sou eu Não, não Eu não posso botar fogo No caixa dois Posso ou não posso? O que que tá acontecendo? Ela tá na rádio Qual que é a rádio nova? Qual que é o grupo mesmo? Que eu esqueci Que até hoje eu não entrei Grupo do que? O grupo nosso Nosso grupo Meu Deus do céu Como é que eu vou te colocar? Oi, o nosso grupo Até hoje eu não entrei Olha o nosso grupo Eu vou colocar ele aqui também Mas é no Dark Chat? Ou é onde que é? Não, é no Dark Chat É no Dark Chat O Dark Chat Escuta O Deleu, me dê Qual que é a porra da rádio? Que toda hora muda Dois, alguma coisa Mas não tem o WhatsApp, mano Tu não tem o WhatsApp? Qual que é rádio? Não, não tem rádio por ninguém Dois, sete, cinco Dois, sete, cinco? É Ah, não É que eu não tava mesmo Rapaziada A gente coloquei O que é a rádio? Tropa A única coisa que era pra ter feito com a rádio Que não fizeram Era o Bigode E fez ideia Ah, meu irmão já tentou Mas eu não deixo Eu quebro os dedos dele Não é louco? Alguém precisa de trabalho Não, não tem rádio Não tem rádio Eu te faço a companhia Se tu quiser Não, eu me livre O Bigoduda Longe de mim Eu só tenho uma É só pra trocar Mas onde que veio aqui a rádio, gente? Que eu não tô entendendo? Não, é capaz de ser sequestrada Sequestrada do quê? Pelo amor de Deus Gente, mas o que tinha pra acontecer Já aconteceu comigo, velho Já aconteceu, já foi, família Já foi, não Mas eu tô nascido Entendeu? Só vai a boca Mas eu quero te fazer companhia, cara Deixa a Lavinia Eu acho que o gás que eu tava precisando Pra entrar pra acordar na cidade era ele Lavinia, eu quero te fazer companhia Qualquer rádio de vara Mas eu quero te fazer companhia Cadê você? 275 Vamos ali que eu vou tirar Tô indo, tô indo aí Lavinia, eu tô chegando aí, viu? Briga, você sabe que você não pode nem se volar Eu sei, cara Mas eu quero acompanhar de perto O que aconteceu, velho Eu não sei o que aconteceu Eu vou brincar pra você Eu vou falar pra você aqui Como é que eu comprei, filhada? Foda-se que eu tenho que cobrar desse Você já aconteceu a parada Sei lá, no Bagui, tá ligado? É E porra, não sei o que fazer Os caras já estavam na comunidade Os caras lá Mas saiu ileso Só que não ficou barato essa parada Eu consegui aí O 30 vezes 30 para os caras Então tipo assim, mano É porra Só vai botar fudendo nos caras, mano Se os caras tem 30 caras Vai ter 30 caras bons E se os 30 bons que ele tiver Não pôr bom Não vai ganhar, viado Porque dessa vez Ela vai tirar os seus lá Do policial Com a cabeça dele arrancada Mano, e tipo assim Não lembrando assim Mas eu tenho o pressentimento De que não foi Por erro meu Que isso aconteceu Enfim Não, mas bom que vocês saíram de pé Com a cabeça levantada Eu tô falando Eu tô de consciência Extremamente limpa Do que eu lembro Que eu fiz E é isso Boa pra nós Alô Marcha no que é, tropa Deixa eu ver um negócio pra vocês O Polôô todo rolando E o Jp E o Flamengo do hospital Trocando conversa Ele estava um... Acabou de sair do fleco Eu sei, menino O Flamengo do hospital O Flamengo do hospital É engraçado É o resumo Que eu vou dar na rádio Para vocês, viado Vocês ouviram O Flamengo de falar? Não, eu ia te perguntar Um babola aqui O que você pediu Para o Pedrinho? Tô trocando ideia Com o Pedri, viado Vou trocar ideia Com ele Porque tipo assim, viado Vai ter o dinheiro Sujo para lavar Eu vou oferecer O que nós temos Só que nós está No bigode, viado Se nós não levantarmos o dinheiro Para poder comprar A mamãe Para toda nova Eu, se for preciso Eu dou o dinheiro O que eu tenho, dobala? 700 mil, ajuda? O que é, se eu derrubar? O que, rapaz? Caixa dois? Não, porra Trabalho, né? E, dona? Fala comigo, cara Fala Foi sequestrada? Eu? Qual é a cor do cabelo dela? Não lembro Não, eu estava desmaiada Não, eu estava desmaiada Não, eu estava desmaiada Estava mesmo Que isso nesse caso? Lavínia, cadê tu? É o que? Está cheirada, gente Alô Cadê a Lavínia? Lavínia? Acho que ela foi pegar um tratamento Eu estou no hospital Eu estou no hospital também, cara Oi Estou vindo Ganharam lá, né? Eu já te falei, né? Eu já te falei, né? Eu já te falei, né? Para dar para o ataque Vem, eu não vou te responder nada não, viu? Eu não vou te falar nada não, velho Eu vou te falar Achei você Como é? Ô, estou dando para rapar Acabei de moer Oxi, oxi, oxi Que voz é essa aí? Eu não estou acostumado com essa voz É então, velho Estavam falando aqui Que a Lavínia é engraçada, cara Que a voz da Lavínia é muito da hora Lavínia, por que você está me tratando assim, Lavínia? Eu estou puta Ela está tiltada, cara Hoje? É hoje mesmo? Lavínia, é hoje mesmo? Hoje não Amanhã Eu estou procurando Mas o que aconteceu? Eu estou com a minha casa Não posso falar com a minha casa Vamos lá para o canto aqui Para o canto aqui Que eles estavam lá, pô Carro bomba para emprestar? Não tem Carro bomba Não tem, velho 10 mil Mano, porque a Drica é muito trouxe Xiriga O BK sequestrou a Drica O BK sequestrou a Drica Chamou a namorada Passaram a Drica E a Drica e a X Só que daí Eu acho que tinha mais gente comigo Pelo que falaram Deixaram essas pessoas vivas O Dibala e o RD Daí acho que eles saíram vivos E... Mas eu acho que ela não vai estar por aqui não Lavínia Se vocês falaram Se vocês falaram Que ela me passou Ela deve estar com ele Então Eu estava sem coisa que eu ia dizer Mas sobre o que? Vem aqui, velho O que eu vou fazer? Eu vou nem te responder não Eles vão falar de mim, pô Por isso que eles vieram para o canto Meu Deus do céu, mano Eles vieram falar de mim Por isso que eles vieram falar Qual que é o nome da menina, mano? Tu tá vendo que era para tu ter ficado com o J.P.Drica? Aí vai ficar com a porra do BK Não Eu não concordo não, mano Eu não concordo não Eu vou embora Que o clima tá ficando pesado Por aqui Itália, Itália É o nome de um país aí Mano, você tem que ficar calado Porque o pai não trabalha no hospital Oxe, quero que se lasque Ela é minha tia, velho Ela é tia do eu desde esse mano aqui, ó Por isso, calma, não é mesmo, calma Ex-tia, né? Pessoal, você é um inútil, vai sequestrar você Pra pegar ela, ela não vai se trocar nunca Mano, ela nem lembrava que eu era tia dela, velho Que tu era tio? Eu quero mal, você tá? Ela era minha tia Tu vai pra boqueta junto comigo Lega sua sobrinha, viado Foda-se Tu vai pra boqueta pro B.A.L. junto comigo Você tá ligado que eu pulo na sua mala, né? Ah, mãe, nem bala assim Nem bala, nem arma Relaxa, não importa não Tô com dois milhão aqui Não vai fazer falta não Ah, aí dois milhão Desculpa aí, pô Poxa, tá achando que... Joga mais na cara Não Caramba, não tô jogando na cara não Tá sim, velho Tô falando que dois milhão comparado com você Não vale nada Mas eu não valo nada Posso não valer nada Mas já vali Ô meu Deus do céu, mano Você é um melhor dia, né? Rodrigo Eu entendi, cara Mas você também é ler, né? Mano, dois milhão Nenhum dinheiro no mundo Vale nada Comparado a você, entendeu? Mas eu tô dizendo que eu não valo nada Aí eu não sei, né? Eu posso não valer nada Mas já vali Se é que tu me entende Já vali um pouco, pouco lá, lembra? Sabe? Desculpa, foi mal Perdão Oi, fala Desculpa, perdão Você quebrou o cli... Você quebrou o cli... O cli... Caralho Caralho Desculpa, é que eu tô nervoso Tá muito bom lá, viu, JP Como é que é? Como é que não? O que eu fiz? Não, mas sincero Você quebrou o clima, velho Oxi Pronto Juro Juro Caralho Eu não valo nada Mas agora falando aqui, mano Tô precisando assim Será que vai ter o nosso... O date aí Comer um vinho Comer um vinho aí, não Aí a gente não vai ter porra de dente nenhum, não, velho Comer um vinho Tomar um queijo, tá ligado? Nossa, você é louco Me respeita A luz de velas Respeita, velho Então o que você acha De nós ir pro baile Meter o tiro pro alto Matar por isso? Bom, bom, bom Gostei da ideia Gostou, gostou? Gostei da ideia Mano Caralho, velho Vai ser um bagulho aqui, velho Primeiro date ainda vai matar cinco polícia Então, velho Se você sequestrar cinco polícia Você vai matar eles Eles pararam aqui na garagem? Não Não, foi lá pra favela Ô, Dubara, já que vocês não estão fazendo nada Vamos lá pro Facebook Ô, mas sério, mano Você tá cheirosa, hein? É Angelina Jolie? Não, é Angelina Jolie Nossa Por isso que você tá Tá quendo um bebê mesmo, né? Aham Vou nem esperar pra te completar Normalmente quando a pessoa fala que a outra é um bebê, né? A gente já imagina coisa feia Ah, que que é isso, mano? Não, pera aí, mano Não, até desci, mano Comeram um vinho, tomaram queijo Gente, cadê vocês, velho? Tamo no campinho Ô, sério, velho Ah, fechou subindo aí já Manda pureza aqui, tio Você vem com esses papos todos aí, tio Oxe, velho Já vi aquela frase? Quando menos esperar eu vou instalar Ah, mano Bora A Drica matou na vida, velho Ó a moto Errou Bora É, depois desse 30x30 pode ser cobrado? Pode Ah, então eu vou pegar ela depois desse 30x30 pra não atrapalhar vocês Eu dando... eu respondendo pelo Dubalo aí É Pina Ah não, JP tá falando que só pode ir com 24 horas, pô? É, mas é, então É, mas é, então Mas o 33x30 é essa... É, amanhã É, então É isso, Dubala Porra Esse é meu chefe Vai, toma no seu cu Vai Se não eu te dou PD agora, velho Não tenho Eu preciso de uma bandagem, velho Tô sangrando Estou sangrando E aí, Deus Seja muito bem-vindo Obrigado por seguir Agradeço Eu já, já consegui aqui já Obrigada Eu não vou usar Obrigada Eu não vou beijar bandagem também, você quer? Ai, caralho Vacilar, né? Ai, caralho Você não me quer, né, mano? O que que tá doendo? Ai, caralho Dá nada, eu tô falando